Hoje eu vou apresentar pra vocês todos os meus personagens, como é que estão os upskills, se eu estou utilizando ou não. Vou tentar ser sucinto pra que o vídeo não fique gigantesco. E é isso que vocês pediram no vídeo também da semana passada, eu apresentando a minha conta, né? Caso você queira mais informação sobre a minha conta, pavilhões, inventário, essas paradas todas, no final desse vídeo, vou deixar um tchadinho nos caras pra vocês darem uma conferida que eu postei na semana anterior. Porque nesse vídeo a gente vai pra segunda parte, que é apresentando todos os personagens da conta. Bem-vindo, Cabelos Amazonas, é mais um canal do Nenx Sensei Awakening, então, bora conferir. Vamos começar então pela minha deusa, Athena, né? Athena, é, lembrando, todo mundo já tem vídeo aqui do canal, exceto a Iorid e o Leão, se eu não me engano. Mas, caso você queira ver gameplay de algum personagem que eu apresentar aqui, tem no canal, só dá uma pesquisada, beleza? A Athena, eu não utilizo ela atualmente por causa do cano, são situações bem específicas que eu utilizo ela, mas é bem raro. Às vezes eu utilizo ela com o Milo Divino, já que ela dá um benefício pro Milo Divino também, de gerar energias adicionais durante a luta. E, às vezes, com Shiryu, não tem nenhum combo de geração de energia que eu utilizo atualmente. Eu vejo muitos jogadores utilizando ela. Ah, coloca o cano de gêmeos, coloca o Kiki, mais a Athena, pra ter grandes energias na rodada 1, principalmente. Mas, eu não uso esses combos, então, eu não utilizo atualmente a minha Athena, né? Pra que acompanhe os vídeos de PVP da parte da noite, não, segundo o vídeo de diário, ver que a Athena quase nunca tá lá. O Agus, eu não uso ele por motivos, óbvio, né? Ele tá aí com um upskill bem estranho. Eu já consegui ter algumas vitórias com ele, sim, né? Aqui já postei alguns vídeos de vitórias com essa coisa estranha. Mas, eu não utilizo o meu Agus por causa dos seus upskill. Eu só pretendo utilizar ele quando tiver pelo menos um 3, 2, 3. Tô esperando sair um upskill dele aí. Talvez eu utilize ele. Só despertei ele pra ter o bônus de pavilhão. O postador é a mesma vibe também do nosso amigo Agus, por causa que ele não tem um upskill legal. É interessante ter congelamento. O que mais faz falta é o congelamento. E, porém, ter congelamento também não faço tanta questão. A semente aqui também, o cristal, sei lá, cristal de gelo, semente, é interessante ter. Mas, eu não tenho. Então, quando ele ficar 2, 3, 3, 2... Tá, tá com congelamento, eu poderia animar ele. Mas, 2, 3, 3, 2, eu vou animar mais em jogar com o Poseidon. Atualmente, eu não utilizo o Poseidon e eu não gosto muito do Poseidon também. A Temis, ela tá bem upada. É a personagem que eu mais gastei livre da minha conta. Ela é a minha preferida atualmente. Pra mim, ela é a melhor personagem do jogo. Melhor, inclusive, do que o Thanatos. Ela faz eu utilizar vários outros personagens no meta, que é off meta, melhor dizendo. Então, deixa o PVP muito mais investido por eu ter a oportunidade de criar várias estratégias com ela. E ela é bem versátil. Eu utilizo ela tanto na build de caça, quanto na build de brilho. E, cara, é fantástica a Artemis. Então, fica aí os status dela pra vocês conhecerem também. Referente a build de Cosmos, eu vou apresentar aqui pra não render tanto tempo no vídeo. Mas não tem nada peculiar. Tudo bem óbvio. Como vocês poderão ver aqui, ó. Tudo bem óbvio. Não tem muita curiosidade adicional, assim. Tá? Se tiver alguma, aí eu comento com vocês. E, Pinos, o meu curandeiro favorito também. Ele tá até com as vezes que o mínimo recomendado, né? Um 154. Podemos dizer que ele é interessante. Ele parece bastante aí nos meus PVPs. Ele é o personagem mais rápido que eu tenho. Detalhe aí. Eu não tenho nenhum personagem com 7 Cosmos duplo speed. O Hypnose, ele é o que tem mais. 6 Cosmos duplo speed. A maioria dos meus personagens rápido tem aí 3 a 4 duplo speed. E isso quando tem, né? As vezes nem isso tem, beleza? Então meus personagens, vocês perceberam aqui. A velocidade, eles estão bem embaixo aí o bônus deles, né? Thanatos também. Eu não uso Thanatos porque eu bano muito Thanatos. Thanatos, como eu gosto de usar, as vezes, alguns combos. Tipo, build brilho, dar temes e tal. Thanatos dá uma quebrada. Então eu bano muito Thanatos. Mas consequentemente eu não jogo com o meu Thanatos. Mas as vezes quando eu tô lá no platina, tô lá no diamante. A galera não tá no bando duplo, né? O bano e o cabanil, cara, eu não posso usar. Aí dá pra usar o Thanatos nessa situação. Mas eu bano muito Thanatos. Antes que eu prossiga pros Classes S. Eu vou mostrar pra vocês o SX, né? O bônus que todos os meus personagens têm na conta. Então vamos pegar um livro aqui, ó. O mínimo que tem. É isso daqui, beleza? Todos os meus personagens vão ter isso. E vai ter mais ainda, referente aos templos. Referente também aos vínculos de cada personagem. Como referência, eu vou mostrar aqui pra vocês a minha Athena. Pra vocês verem o tanto de bônus que a minha Athena tem, beleza? Então essa aqui é a minha Athena. Com os bônus com bits de cosmos e tal. E aqui é uma Athena sem bônus nenhum, né? Aqui é level 1. Tá sem cosmos. Só pra vocês terem uma comparação do tanto de status Que a minha conta tem atualmente, beleza? Se vocês quiserem saber sobre os bônus de pavilhões, Os meus templos, conferem lá o vídeo anterior. Seguindo aqui a sequência, temos o Odisseus. Que não tem um revive. Eu também não uso ele tanto, pra falar a verdade. Eu uso mais a Pandora curandeira do que o Odisseus na minha conta. Porque eu uso ou o Hypnose, ou a Pandora, ou o Xun-MM. Atualmente são os curandeira que eu utilizo. Mas o Odisseus, ele é bem interessante. Mas eu não curto mais a vibe do Hypnose. E por isso eu não uso tanto o Odisseus. Ainda mais que ele não tem a ressurreição. Mas dá pra jogar com o Odisseus sim. Mas eu não curto tanto a vibe dele. Eu queria fazer a build-beer com ele de desacelerador. Mas ainda tive preguiça de testar essa comp. Eu tenho tanta comp que eu acho mais interessante testar. Principalmente de off-meta. Que as comp metas eu tenho menos vontade de utilizar. Meu Milo de Skopião, ele tá bem interessante. 4, 1, 3, 5. Tô upando essa skill atualmente. Pra ele causar mais dano, consagramento. Quer dizer, causar mais acúmulo, né? Tem mais chance. Não utilizo ele, tá certo? Utilizo ele bem pontualmente. Só pra brincar mesmo. Porque como eu já tenho vários outros atacantes custo zero. Que eu acho mais interessante. Então o Milo não é tão interessante que sim. Mas ele tem um dano bem legal. 2mm e Artemis, ele brilha. Sem esses dois, ele não brilha tanto. E tem que protegê-lo também. Já que eu dirijo, eu uso ele bastante. Mas atualmente não estou usando tantos controles. Só uso o contador. A vibe que eu estou atualmente utilizando. Não é o contador de câncer. Que a galera fica menos prezando ele. E é o controle que eu estou mais utilizando. Mas é um personagem que eu gosto pra caramba. Mas o Socurso 2 faça com que eu fique deixando ele um pouquinho de lado. Camus eu utilizo. Já utilizei muito o Camus. Tá com uns upskill bem da hora também. Tem vários vídeos lá no Nengamer, né? Meu segundo canal. Da formação de gelo. Mas estou mudando aí a vibe dos meus times controle. Atualmente estou utilizando muito o contador. Antigamente eu estava usando o Chaka de Virgem e o Agra Divino, né? No mesmo time. Como time controle. Hoje estou usando o contador em vários times. Vou mostrar no final do vídeo as minhas formações atuais. Pra vocês darem conferida. Mas normalmente eu mudo as minhas formações uma vez por semana, né? Que eu faço algumas lives temáticas. Pra trazer também vídeo pro canal. O segundo vídeo do dia, né? Dá pra fazer formações diferentes. Aí eu mudo semanalmente, beleza? Atualmente não estou utilizando a formação de gelo. Mas é uma formação que eu gosto muito. O Mu, ele está bem interessante. 5-3-3-4. Dá pra utilizar a galera. Tem uns que parece que nunca jogou com o Mu. A gente fica falando que o Mu não brinca. Todas as vezes que eu faço live com o Mu, ele brinca. Bem legal. Ele tem que ter time de Japhrodite interessante no level 5. Na sua conta. Pra que, cara... E com a Artemis também é interessante. Porque se a galera também usar violência diária no Mu. Você reseta. O Mu, cada dia, ele é mais jogável. Mas tem aquele lance que a galera acho que não quer investir no Mu. Ele é um personagem relativamente caro, né? Você tem que ter uma muralha aí com bastante PV pra ela não ser destruída. Tem que usar ele com Júnior, de preferência. E por isso eu acho que alguns jogadores não veem potencial no Mu. Mas todas as vezes que eu jogo com o Mu. Pelo menos 50% das lutas eu tenho aí uma taxa de vitória do Mu. Se ele fosse ruim, eu não teria. Pelo menos 50%, né? O Shura meu também está bem interessante. 1-5-1-4. Cara, está fantástico. Atualmente eu não jogo mais com o Shura. Eu gosto de jogar com o Shura. Principalmente com o Luna. Mas eu não estou usando o Luna mais no PVP. Os vídeos que eu tinha do Shura eram com isso. Também tinha um time de Shura mais borboletão. Que eu não estou jogando mais. Mas, cara... O Shura é um personagem bem interessante. Dá pra utilizar ele ainda com Milo de escorpião, por exemplo. Até mesmo já vi a galera jogando com ele com o Tarnatus. Dá pra fazer alguns combinhos. Quem sabe futuramente eu traga alguns combinhos do Shura aqui no segundo vídeo do canal. Afrodite é o atacante que eu mais utilizo na minha conta. Ele é o que mais... Eu deixei ele na gravação do vídeo. Eu fiz uma... Verifiquei o que eu precisava. Tinha de upskill disponível. Depois de uns... Mais de um mês. Fazendo aí invocações e tal. Fui ver o que eu tinha de volume de habilidade. E de cópia repetida. Eu deixei o meu... 3-3-5-5. Mas a maioria dos meus vídeos ele tá 1-1-5-5, né? E também... Ou 2-2-5-5 para os mais restantes. Ainda não tem vídeo dele 3-3-5-5 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas tá aí. É um personagem que eu gosto pra caramba. Brilha demais com o Shun M.M. Brilha demais com o Artemis. E brilha muito com a violência de Ares. Aldebaran. Eu já fiz alguns testes com ele. Mas ainda vou fazer um outro vídeo com ele. Porque eu fiz o teste com o Shun M.M. Não foi bem legal. Pra quem viu o vídeo do Aldebaran. Não foi uma experiência tão legal. Eu só fiz uma live do Aldebaran. Porque eu tenho que fazer uma segunda live do Aldebaran. Só que agora usando a Luna. Mas aí eu tenho que mudar a build de Cosmos da Luna. Só que aí a Luna vai ficar diferente da build de Cosmos da Masmorra, né? Do PVE. Então por isso que eu ainda não testei. Quando eu mudar a Luna pra ficar mais lenta. E sincronizar meu PVE também. Eu devo testar. Vamos fazer uma segunda live com o Aldebaran. Porque ele vai brilhar mais com a Luna, né? Pelo menos é a minha teoria. Próximo aqui é o MDM. Eu fiz uma live com o MDM. Já tem vídeo aqui no canal. Consegui ver se é com o MDM, hein? Uma coisa bem difícil. Eu tô querendo deixar aqui nível 4 pra ele fazer. Duas invocações pra novos testes. Infelizmente ele não brilha tanto. Ele já até virou um personagem bem caro, velho. Pra falar a verdade. Precisa o Pass Skill aqui também. Pra que os fantasminhas ficam mais fortes. Podemos dizer assim. Mas é isso. Eu vou deixar ele 4, 5, 1, 2. Aí eu devo fazer um novo vídeo. E depois começar a upar mais ainda. A sua sobração pros fantasminhas ficarem mais fortes. E ele causar mais dano consequentemente também. Mas o MDM, não. É bem estranho jogar com ele no PVP. O meu Saga, eu deixei ele agora. Com a skill dele nível 4, tá? Mas ele no skill nível 3. Nos últimos vídeos que tem no canal. Ele tava aí 1, 3, 2, 5. Até menos. Os primeiros vídeos ele tava acho que 1, 2, 2, 4. Se eu não me engano. Os vídeos bem mais antigos do canal, beleza? Eu não utilizo o Saga de Gêmeos. Ele é um personagem bem perigoso. Dá pra jogar com ele com alguns combos. Se o inimigo não tiver controle, ele tem grandes chances de imitar. Principalmente com o duplo turno. Com o Luna, principalmente ele brilha pra caramba. Mas ele precisa de proteção. E é legal que ele não seja controlado. Se ele for controlado, ele é um personagem bem lento. Não precisa dar 2, 3 ataques aí pra começar a ficar perigoso. E fora que não é um alvo bem fácil de ser eliminado. Ai, 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 não. O Aiora vamos pular, vamos pular. Assim, o Aiora... Não, não. Aiora não. Pra mim é um dos piores S. Inclusive... Se eu não tiver postado... Vou postar aí um vídeo dos piores S do jogo. E ele estará lá. Lá eu vou falar mais um pouquinho do Aiora. O Araishiki é um personagem muito da hora, velho. Tipo, depois que eu deixei essa skill aqui nível 5, ele era 1-1, 2-5. Eu peguei recentemente aqui pra nível 3, mas nos vídeos que ele aparece ele tá acho que 1-1, 2-5 ou 2-1, 2-5. Cara, depois que você deixa essa passiva aqui nível 5, ele causa muito, muito dano mesmo. Ele consegue eliminar aí na rodada 2 ou na rodada 3 o adversário. É muito bom, é muito bom o Araishiki, inclusive tem banner dele aí atualmente. Não sei se você pegou ele, mas é um personagem bem interessante. Por causa do meta que temos aí, Afrodite. O Afrodite no meta, ele consegue ter aí as suas purificações, né? Quando tiver personagem pra ele purificar, ele vai ser bem relevante. Quando os debuffs sumirem, aí ele some junto com os debuffs. O Pion eu não uso, ele é a uma vibe de um Maiolos melhorado, podemos dizer assim. Mas eu não estou utilizando o meu atualmente, porque... Ah, só mais a vibe do Cano de Gêmeos, só mais a vibe do Miro Divino. Então, pra dar hit skill, acho eles mais da hora. O Xion, ele brilha mais com o Ishii. Mas como eu não uso combis de Ishii, então eu não uso o Xion também. Eu uso ele, usei ele com o Shura, né? Só que aí tem aquela vibe, né? O Shura tira da equipadeira e o Xion finaliza. Mas eu tentei que gritar, meus covos não são grandes coisas assim. Por isso, atualmente eu não uso o Xion. O Doka é mais ou menos a vibe também do Xion, do Saga. Ele é um personagem lento, ele tem que acumular. Eu já testei ele com a build da Artemis. Mas aí a Artemis vai lá e reseta os dragões dele também, se você não banir a Artemis. Então é um personagem um pouquinho complicado de se jogar. Mas ele dá uma mitada quando você consegue dar aí os quatro tigres. Mas é quatro de energia. Então é um tanto de porém pra usar com o Doka, que dá preguiça de usar ele também. Se é o Xagitário, ele é legal, eu só uso ele com a Artemis, mas ele tá com dano, sei lá, velho. Eu tô upando aqui as skills dele ainda. Ele tava nos meus vídeos, acho que ele tava 5-1-2-1 ou 5-1-2-2, alguma coisa assim. Passei antes da gravação desse vídeo aqui pra 3-3. Ele tá com dano não tão atrativo assim. Vou ter que fazer o teste agora com essa nova build pra ver se ele vai melhorar no dano. Mas já tem vídeo aí no canal, às vezes ele causa... Ele tem que critar, né? Tem aquele lance, ele tem que critar também pra ele causar um dano legal. Que se não, complica aí o Seiya, mas... Não, não é um personagem tão legal, não. Eu upei ele só pra conteúdo. Nebulosa é outro que eu upei também, mas pra conteúdo. É um personagem que é lento, a vibe do Doka, a vibe do Saga de Gêmeo. Então você tem que ficar dando dois, três ataques pra ele fazer uma certa diferença. Sendo que a gente já tem personagens que já são perigosos aí na rodada 1, né? Vibe, Frodite, Miro Divino, Taratos, Cano de Gêmeos. Então ele fica um pouquinho obsoleto. Dá pra jogar com ele, principalmente contra o Juni. Se o oponente tem Juni, ajuda muito a deixar todo mundo com os três stacks do Shun. E ele tentar dar um hit kill por rodada ao custo de 2 de energia. Yoga Dourado, eu gosto de usar ele bastante. Atualmente eu não estou utilizando ele, mas... Ele combina o Divino e com o Shiro e o Divino, eu gosto de usar o Yoga Dourado. E o CR dele, em breve, vai chegar aí no Global, é o próximo CR. E eu vou ficar mais empolgado dentro de utilizar ele. Mas ele vai ter um efeito adicional de controlar. Isso aí eu gostei pra caramba do Yoga Dourado. É um personagem barato de utilizar mesmo sem CR. Dá pra fazer alguns combos. E depende muito de eu utilizar o Miro Divino e também o Shiro e o Divino. Eu só jogo com ele, com esses dois personagens atualmente. Cara, o Orfeu, eu gostei pra caramba do Orfeu. É um dos meus últimos seis estrelas que eu gostei de jogar. E, cara, o Orfeu, ele tem um dano bem interessante. Quando chegar o CR dele, vai ficar ainda mais interessante. Parece que o CR dele é meta lá no chinês. Porque algumas replays que eu estou vendo, eu estou vendo mais o Orfeu do que o Caim. Inclusive, pelo menos, na época que eu fui ver algumas replays do Caim, eu vi mais o Orfeu. Então, sei lá, estou com boas expectativas. Se ele já está interessante, se o seu CR, que deve chegar mais ou menos em setembro, vai demorar pra caramba. Ele já é jogável atualmente. Mas ele vai virar, talvez, meta quando chegar o CR dele. Então, o Orfeu é bem da hora. Beleza? Já tem vídeo dele. Ele deu uma mitada no vídeo dele, hein? Deu uma mitada. Se você não viu o Orfeu, confere lá. São duas lutas, assim, ó. De linda, que ele brilhou bem. Cano de James, que se pensa em comentários, né? É o meu gerador de energia. É. Isso. Eu uso o Cano de James como gerador de energia. Às vezes, eu utilizo ele como atacante principal mesmo. Mas, na maioria das minhas builds, ele é gerador de energia. Porque a gente tem que usar Kiki, a gente tem que usar Athena. Então, a gente usa o Cano. Fica lá gerador de energia no final da luta, que ele vira atacante. Como ele não tem muitos up skills aqui, né? Pra ele acumular a determinação. Então, ele meio que fica como gerador de energia, literalmente. Porque quando ele começa a atacar, lá na rodada, quatro vezes, tá dois hits ainda, né? É bem punk, se não ter essas skills aqui, o Pada. Mas, enfim. É esse. É o Cano que vocês veem no PVP. Não uso. Não uso. Não tenho paciência. Eu gosto de utilizar o Daidalos, mas não gosto de utilizar o Shijima, né? Eu tivesse aqui a primeira skill dele, o Pada, pra usar na build de brilho, mas... Não dá pra usar ele na build de brilho, da Artemis. Então, sem ele na build da Artemis, não. Eu nem vejo ele, inclusive. Vocês podem perceber que no PVP, quase ninguém utiliza o Shijima, se não for na build de brilho. Então, contador, atualmente, é o controle que eu estou mais utilizando. Eu pretendo fazer uma checklist aí, em breve, dos controles. Eu só estou esperando eu pegar o Caim, pra eu atualizar a checklist dos controles. Porque o Caim é um controle. Então, vai ficar bem sem graça. Eu não incluí o Caim. Então, pretendo pegar o Caim, fazer os testes. Uma semana depois que eu pegar o Caim, que normalmente eu pego o Caim na segunda semana, né? Eu pego no último dia. Aí, deve sair a checklist com o Caim e o contador, né? Que é a checklist de controles atuais. Não tem Caim e não tem o contador, beleza? Mas, eu estou utilizando ele muito pelo fato do custo zero. Cara, ó... Sorento, eu não tenho... Cara, eu acho que não tem nenhum vídeo com o Sorento seis estrelas. Todos os meus vídeos são com o Sorento cinco estrelas, né? Inclusive, o último vídeo que eu coloquei da Bandinha, ele estava cinco estrelas. Eu mostrei lá os status dele. Mas, ele está com isso daqui. Eu pretendo fazer algumas builds com o Sorento agora. Se ser com a Bandinha. E, em breve, ele aparece aí no canal. E, brigadão pelo follow, que eu estou gravando em live, né? Chegou aqui o Mine. Brigadão aí pelo follow. E, aproveitando esse gancho, se você ainda não me acompanha nas lives, link na descrição. E, aproveita esse momento também, se você está curtindo aí a apresentação de todo o personagem. Se você não saber como eles estão no PVP, já que eu não mostro, né? Nos vídeos de PVP que são cortes da live. Aí, vocês estão vendo os status. Não esqueça de deixar o seu like, sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Então, esses são os status do meu Sorentão. O Chris, eu deixei ele hoje para essa skill de nível 4. Estou querendo deixar ele 1,5, 1,5 e fazer um novo vídeo. Talvez, eu possa fazer até um teste aí com 1,4, 1,5. Para ver se ele vai dar uma melhorada ou não. Mas, cara, o Chris, o que que rola? Eu quero ver se ele é efetivo, ele aplicando debuff. E o vídeo que tem aí dele no canal, ele não aplicava tanto debuff. Então, ele não conseguia aplicar a passiva dele. Então, como eu vou saber se ele é eficaz, se ele está com dificuldade de aplicar aí o seu selamento. Então, por isso que eu estou querendo deixar ele aqui 1,5, 1,5. Para ele aplicar o selamento mais fácil. Para ver se o debuff dele realmente vai ser interessante ou não. Por enquanto, com essa build aqui, pelo menos 1,3, 1,5. Não estava brilhando tanto. Saori, eu só penso que o dela agora, antes de gravar o vídeo, por causa da vontade, sei lá. Não vale a pena, pelo acaso do Shun, do Diviru, né? O Shun de Sapuri. Temos alguns defensores aí mais interessantes. Agora, temos o Kayin. Então, não. Aí, ela está bem extente. Tem alguns jogadores ou outros que usam ela para alguns combos. Principalmente contra raids, né? Que você consegue dar mais uma pós-vida aí para a galera que é espectro. Mas, eu não utilizo a minha Saori. Ikidivino, eu também não utilizo. O Ikidivino não está despertado. Meu Ikidivino, porque falta fragmentos do meu Ikidivino. Falta mais de 30 fragmentos. Eu já tenho armadura planta, mas não tenho o Ikidivino. Ao despertar da armadura dele, por causa dos fragmentos, né? Então, só utilizo ele em PvE atualmente. O Seu Divino. Eu despertei ele. Eu não joguei tanto com ele ainda, né? Foi um dos últimos também. Depois do Orfeu foi o Seu Divino. Mas, o Orfeu, o Aldebaran e o Seu Divino foram meus últimos três. Seis estrelas despertados também. Tira no Orfeu, que ainda não tem CR. Eu joguei, fiz uma live com ele. Achei razoável o Seu Divino. Ele precisa de uma build bem rápida. Não é o que acontece na minha conta, infelizmente. Então, se você não tem vários personagens com duplo speed, Não sei se ele fica tão efetivo assim, mas ele tá com dano legal. O NN incomoda bastante ele também. Eu não tenho uma build legal assim, pra falar assim, Ah, eu vou tirar os meus titulares pra pôr o Seu Divino. Eu uso ele pra brincar. Chirinho Divino, que tem bastante tempo que eu não estou utilizando ele. Cara, meu Chirinho Divino é meu S mais bem upado, né? 5-5-2-5, inclusive. Mas é um personagem da hora. Eu acho que eu sou o único player que usa ele de víbora, de chifres. Eu falo um pouquinho que eu uso um víbora de chifres no vídeo. Vou deixar esse indicado no nosso card, esse vídeo aí do Chirinho Divino. Que eu uso ele com curandeiro pra limitar muito de víbora de chifres. Então, pra mais detalhes, segue esse vídeo aí de nossos cards, beleza? Chirinho Divino, sem comentários. É um dos melhores personagens do jogo. Atualmente, protege alguém ao custo zero. Ele fica como um escudo, né? Tipo assim, elimina aquele só se você me controlar ou me eliminar. É, sem comentários. Tá aqui com o Zepeskyu aqui, ó. Onde a Relâmpago tá bem da hora. Agora eu tô upando o coração gentil pra ele perder menos pontos de vida, né? Que ele com o time dele de Afrodite level 5 é muito bom. E o que vocês viram, né? Que eu resetei ele anteriormente, né? 3-1-3-3. Então, os meus vídeos tem mais de um mês aí. Ele tava 3-1-3-3. Agora ele tá 1-2-1. Já tem um vídeo dele de reset também aqui no canal. Não mudou praticamente nada. Podemos dizer assim, ele ainda tá da hora. Ele tá com dano bem estranho, como ele causava anteriormente. Olha só o nível do personagem, gente. Isso aí é um personagem barão. Milo Divino meu, que eu tô querendo upar esse skill aqui pro nível 5. Ele tá bem da hora. Eu utilizo ele com roca. Então, pra quem acompanha os vídeos do canal, sabe que eu utilizo ele de roca. Que é um pouquinho mais peculiar. Tem vários motivos pra utilizar ele de roca. Mas é pra inclusão em várias formações em resumo, tá certo? Meu Radar, ele aqui era nível 4, né? Pra quem acompanha os vídeos do canal. Hoje que eu fui passar ele pra nível 5. Então, ainda não fiz nenhuma gameplay com ele no nível 5. É mito. Depois do Afro-mito, é o Ra-mito. Cara, o Radamanks, ele é muito, muito top. E, tipo, brilha mais que cano de gêmeos. Afrodite e Radamanks, brilha mais que cano de gêmeos. Brilha mais que Milo Divino, né? Eu vou fazer uma checklist aí do meu top 10 atacantes. Meu top 10 atacantes, tá? O Minus, eu peguei ele aqui pro nível 4. Eu tava um 3, um 3. Eu não cheguei a apresentar meu Minus em nenhum vídeo. Eu joguei com ele só uma vez. Quando eu passei ele pra 3 estrelas, ainda tenho que fazer vídeo do Minus, né? Porque eu tava esperando ocupar o Saga Maligny. Porque eu usava ele com o Saga Maligny também. Agora, ele já tem o Saga Maligny aí. Vamos ver se aparece o Minus aí em breve no canal. E quando ele aparecer, provavelmente ele estará desta vaga. Não, 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 não uso. Não gosto. Raramente eu utilizo ele. Eu fiz o vídeo que eu já não sei se tá no canal do... Tricontrole. Onde eu usei 3 controles e lá o Ajax estava presente. Então, se a gente tiver postado o vídeo, vou deixar indicado nos cards aí, beleza? Pra vocês darem uma conferida. Deu utilizando o Ajax, caramente eu utilizo ele. Beleza? Pandora eu deixei hoje nível 5 também. Aqui era nível 4. Cara, como já dito na parte do Odisseus, eu uso mais a Pandora do que o Odisseus. Por causa do seu custo zero e olha que ela nem está de CR, né? Eu não devo ter bão tantos episódios assim pro CR dela, mas até eu concluí o CR dela também. O Saga Maligny, que foi o último que eu despertei na minha conta. Tô gostando muito. Vai ter vários vídeos aí, que mesmo que o Saga Maligny não esteja na capa, ele estará na gameplay, porque eu tô usando ele em quase todas as lives. Tô gostando muito da vibe do Saga Maligny, faz uma vibe de informações bem diferente, já que ele limita vários personagens para serem jogados com ele. Mas tô gostando de jogar com o Saga Maligny, esses aí são os status. 2mm é também um dos melhores personagens do jogo, o meu ainda não tá aqui com o corpo perfeito, né? No nível 4, tá faltando aí, opa aí, uns 6 livrinhos dele, mas tá dessa vibe aí pra vocês conferirem como tá o meu baratinho também, né? Ah, e o detalhe aqui é a Kura, né? Minha Kura tá aí 50% e eu uso ele de Fada do Pântano, né? A gente tem que sempre ter alguém de Fada do Pântano time. Borboletão não utilizo ele tanto, embora ele dá uma mitada às vezes. Só que o que me incomoda de utilizar o Borboletão é por causa de June, então, às vezes, eu uso o personagem, tipo, vou usar o Milo Divino, a Frodite, que é bom contra a June, e é bom sem a June também, com o Cano de Gêmeos. Então, por isso que eu não utilizo o Borboletão, porque eu tenho algumas opções mais interessantes. Incomoda bastante o Cano de Gêmeos e o Milo Divino, né? Do adversário, então ele fica com um monte de meta desses dois invisíveis. O Lune, eu não estou utilizando ele tem um bom tempinho, eu só voltei a utilizar ele no vídeo do Orfeu, né? Que aí eu comecei a testar ele com o Orfeu também, e é isso. O Lune é um personagem bem interessante, eu gosto. Ele aumenta o dano, principalmente atacante cósmico, e garante que ele vai atacar também. Cara, o Faraó, eu jogo com ele na Bandinha, né? Eu já usei ele como gerador de energia, e... Não, 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 não. Mas eu já utilizei ele mais do que a Atena. Olha só, uma curiosidade. Isso mesmo, eu uso mais Faraó do que a Atena, que ele gera mais energia, né? Só que aí eu uso ele, tipo, eu tenho que fazer uma compilenta que precisa de energia, sacou? Então tem essa limitação. O Xion de Sapura eu utilizo ele às vezes, o que me incomoda do Xion de Sapura é que eu não uso, eu utilizo muito a Juni, né? Então aí ele dá uma flopadinha assim, acho mais interessante colocar a Juni mais curandela do que a Juni curandela e o Xion, né? Fica muito sem ofensiva o time. Mas ele é um personagem bem interessante, e tipo, é custo zero, né? E o custo zero dele faz toda a diferença, né? E ele com o Xion MM também, sem a Juni, faz tancar bastante aí a roda da 1, a roda da 2, dos seus aliados, com a redução de dano dele, mais a cura do Xion MM também. Então ele é um personagem muito show, vale a pena investir. Comandante Pandora, olha só, minha Comandante Pandora, ela é baratinha, né? 1, 3, 3, 3, eu deixaria ela 1, 3, 2, 1 fácil, né? Bem baratinho mesmo a Pandora. Eu utilizo ela bastante, eu gosto muito da estratégia que ela dá, de quebrar as energias do adversário com mais um controle, cara. Pandora, ela é fantástica. Então, todos esses foram meus SS, AX e S, 6 estrelas, que aqui a gente vai começar com os praffiados. Não tem nada de mais, todo mundo do level 5, né? Então, esses aí são os meus 6 estrelas. O único destaque aqui é a Juni, se eu não me engano. Tem vídeo de todo mundo, tem vídeo da Tex, tem vídeo do Giganto, tá? Tem vídeo da CK, tem vídeo do IK, tem vídeo do Shiryu, todos os meus 6 estrelas. Tem vídeo aqui, tem vídeo do Kaas, tem vídeo da Tex. Só dá uma conferida aí no canal, não sei ou não, né? É aluno ou não. Tem vídeo do Shaolin, Shaolin, não pareceu nos meus vídeos, né? Shaolin eu uso muito. Kiki, ah, o livro foi Miss Play. Então, voltando aqui, ó. Ó, curiosidade, pra 6 estrelas só falta o Grande Mestre e o Dragão Marinho. Então é por isso que eu não uso muito vídeo de Dragão Marinho, porque, né? Ele tá aqui 5 estrelas, mas eu vou passar ele pra 6 estrelas agora. Então, agora, eu poderei fazer times com eles 6 estrelas. Vou melhorar o oitavo sentido dele também. E já vou passar também o meu Grande Mestre. Então, eu tenho quase todos os personagens de 6 estrelas, eles. O que vai ficar faltando em 6 estrelas serão... A Iori Divino, né? Eu tenho até uns upskills, dá pra deixar ele, sei lá, uns 10 upskills dele, se eu não me engano, na minha conta. Tem aí a Maiuri também, né? Porque GT não quer saber dela, infelizmente. Tem Maiuri com o peso da skill dele, deixei ali uns 5, 2, 1. Talvez possa ser o meu próximo 6 estrelas, pra fazer vídeo do meu novo 6 estrelas, né? O Ioros também. Embora, tem alguns classe B aqui que eu quero upar, que é o GEC, que eu não tenho o GEC. Eu quero upar a armadura dos mortos pra... fazer vídeo. O A sério, eu tô querendo upar o A sério também, pra fazer uma formação de redução de custo de energia. E é isso aí, seriam as minhas próximas opções 6 estrelas também. Mas na medida que eu for upando pra 6 estrelas, vai ter aquele vídeo upei pra level 80. Então é isso que eu vou usar mais um ano, o vídeo ficou muito longo, eu não vou prolongar mais. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe desse vídeo. Não esqueça de deixar a moral pro canal, com seu like, sua inscrição, se possível compartilhar. Não esqueça de cumprir alguns vídeos, indicar meus cargos. E tem esses aí na tela. Então é isso, vou ficar por aqui, valeu e fui. 40 minutos de vídeo. Só quero ver o tanto que eu vou conseguir reduzir esse vídeo.